Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a receitinha de hoje é uma broa de milho com recheio de goiabada que é muito fácil de fazer, rapidinha de fazer também, o que é muito legal pra gente, né? Dona de casa, que gosta de fazer assim, ó, tudo no estalar de dedos Bom pessoal, pra essa broa de milho, a gente vai utilizar 250 gramas de farinha de trigo 250 gramas de fubá, aquele fubá bem fininho A gente vai colocar aqui também 250 gramas de açúcar Três ovos inteiros 150 gramas de manteiga ou a margarina E vamos colocar aqui também uma colher de sobremesa de erva doce A erva doce você coloca se quiser, tá? Aí é bem a gosto Bom, agora aqui pessoal, a gente vai precisar dar uma amassadinha assim E eu gosto sempre de amassar essa massa com a mão, tá? Então, mão sempre limpinha pra poder colocar aqui no alimento Então agora, a gente vai amassar Agora a gente vai vir, então, com o nosso fermento Em pó Uma colher de sopa de fermento, tá? Só agora, então, a gente mistura esse fermento Vai amassando bem, misturando bem Bom pessoal, aqui no meu caso Não precisou Não precisou, porque os ovos eram pequenos, tá? Mas, se quando você fizer essa massa Pedir um pouquinho mais de farinha de trigo Você pode colocar, tá? Mais aí uma meia xícara Porque depende muito do tamanho do ovo, tá? Aqui no meu, não foi o caso Mas pode ser que aconteça isso, tá? Bom pessoal, agora A gente vai precisar De uma forma untada e enfarinhada Que eu já tenho aqui, ó E agora então, pessoal A gente vai cortar a goiabada Bora lá! Pronto pessoal Goiabada cortada Eu usei aquela goiabada Mais baratinha que vende no supermercado, tá pessoal? Não precisa ser cara não, tá? Então, massa pronta Forma untada e enfarinhada O forno lá já pré-aquecendo Agora a gente vai enrolar aqui Bom, eu vou dar uma untadinha aqui, ó Na minha mão Com a margarina E agora, gente As colheradas, gente Ó, vai pegando assim E vai fazendo bolinha Fez a bolinha? Coloca lá na forma Dá uma distância De uma broinha pra outra, tá? Porque ela vai ainda crescer A gente tenta fazer em um tamanho Mais ou menos parecido, né gente? Só tenta porque a gente nunca consegue Mas olha só Que facinho de fazer Essa broa Recheada Gente do céu Isso aqui, ó Sabe o que pede? Um cafezinho Fresquinho Hummm Isso tem Nossa, lembrança de casa de vó Não tem não, gente? Fala sério Olha que delícia Depois, pessoal Vocês podem Depois da broa assada Vocês podem guardar ela Num recipiente Tampadinho, sabe? E fica aí, ó Pra tomar com cafezinha Semana inteira Hummm Que delícia Que delícia, né? Ó, vai enrolando Vai fazendo bolinha Já mostro pra vocês Vou fazer aqui, ó Uma forma com vocês Depois eu Monto a outra, ó Vai intercalando aqui, ó Pra dar um espacinho Pra elas crescerem Ó, pessoal Não gruda na mão, ó É uma massa muito joia, ó Não gruda na mão Você consegue trabalhar com ela De boaça, ó Muito fácil de fazer Muito deliciosa Eu aconselho vocês A colocarem a erva doce Porque é o que dá Todo charme, né? Na broa Ela que vai fazer Você lembrar Da casa da sua avó Ó, faz doinha Intercala ali Mais ou menos Aí do mesmo tamanho Vou colocar aqui uma no meio Essa aqui ficou muito pequenininha Deixa eu aumentar ela Pronto E agora, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente vai rechear A gente vai enfiar o dedo aqui, ó Vai fazer um buraquinho Que nem uma Uma panelinha Vou mostrar aqui pra vocês Olha Fez essa panelinha Você vai colocar, então O quadradinho De doce, tá? Coisa o dedo aqui Fez uma panelinha Coloca lá o seu doce Somente isso, gente Olha só Dá uma untadinha no dedo Se ficar colando, ó Unta Abre E põe lá o seu docinho Não tem segredo Põe lá o docinho Olha isso, pessoal Que mamata Ó E o tanto que fica Delícia, é isso? Meu Deus do céu Vou fazer assim, ó Tempo real aí com vocês Pra que vocês vejam O tanto que a gente demora Pra fazer isso Essa delícia Não custa nada, né, gente? Fazer esse carinho Pra família Né? Maridão chegar Ter aí uma broa Pra tomar um cafezinho Da tarde Pensa Sem trabalho Sem correria Né? Gente Cozinhar Cozinhar É uma terapia Viu? E é por isso Que eu amo Tanto, gente Porque se não Eu seria mais louca Que o Batman Cozinhar É uma terapia Gente Uma alegria Né? Pronto Já tô terminando Aqui Já mostro Pra vocês Pronto Aí, pessoal Já acabei, então De enrolar, né? Aqui as nossas Broinhas Recheada Com goiabada Gente Olha só Que delícia Agora, pessoal Eu vou levar no forno Mais ou menos Aí Por uns 25 30 minutinhos Mas fica de olho No seu forno Que é o que eu sempre falo aqui Tá? Às vezes é um pouquinho mais Às vezes é um pouco menos Mas fica de olho Então eu vou levar a minha No forno E aí, pessoal Enquanto isso Eu já vou Enrolando essas outras Aqui E já volto com vocês Com elas Assadinhas Hum! E o cheiro Que vai ficar Essa cozinha, gente Vocês tem noção, não? Pode ir lá Passar o seu cafezinho Que a broa Já tá saindo Pronto, pessoal Eu acabei de tirar A nossa Broa De milho Do forno, gente Pessoal Eu falo Broa de milho Mas tem muita gente Aí também Que chama de Broa de fubá Então É muito a gosto, tá? Chamem do que vocês quiserem Mas essa receita É deliciosa Façam aí Na casa de vocês, tá? Bom, pessoal Aqui em casa A gente gosta Dessa broa Mais branquinha Assim, ó Porque Ela fica parecendo Um bolinho, sabe? Bem maciazinha Então fica uma delícia Mas Se você gosta Daquela broa Que fica mais torradinha Sabe? Então Deixa ela ficar Um pouquinho Mais assada Assim, ó Que também É uma delícia, tá? Bom Tem gente que também Faz a broa Passa uma caldinha Aqui De água Com açúcar E depois joga O açúcar cristal Mas, pessoal Eu garanto pra vocês Que essa receita Ela já é doce O suficiente Não precisa Tacar açúcar Em cima, não, gente É uma delícia Assim Do jeitinho Que tá É um cheiro Maravilhoso É um gosto Maravilhoso Isso pede um cafezinho Bem passadinho Na hora Gente Uma delícia, viu? Tenho certeza Que vocês vão gostar Dessa receita Olha só Deram todas Essas broas, né? Eu não contei Não, mas, né? Olha só O tamanho Disso aqui Em relação A minha mão Ó Deram bastante Viu? Hum Gente Do céu Dá até água Na boca Sério Bom, pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Dessa minha receita De broa de milho Se você gostou Não deixa De dar o seu joinha Se você não é Inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você Ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar Aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau